Já que a gente abriu outro tópico, me veio mais um aqui. Cara, muita gente fala sobre dieta pra autismo. Como é que tá a ciência nessa parte? Tá. Então, antes de eu falar disso, eu preciso falar de uma outra coisa. Porque toda vez que eu falo disso, o discurso é sempre o mesmo. É, tá falando contra a alimentação saudável. Não é isso? Então, vamos lá. Tem três coisas que eu digo o seguinte, que são tão importantes quanto a terapia. Não é uma competição, né? Mas são bases importantes. Uma coisa é o sono. Pessoas com autismo, grande parte, têm um problema com sono terrível. A melhor evidência pra autismo, como é pra todas as coisas, é a higiene do sono. Não tem jeito. Eu sei que se fala muito de hábitos saudáveis, né? Agora, tem uma diferença de outras áreas em relação às coisas que você debate, por exemplo. É que existe uma evidência bem forte da melatonina pra pessoas com autismo. Porque pessoas com autismo, via de regra, grande parte delas, têm uma alteração na produção e no processamento da melatonina. Então, a melatonina exógena, ela tem um papel muito importante. A gente vê pra pessoas cegas, é muito importante também, pra jet lag. Mas a pessoa que tá em casa e tem um problema de dormir, muitas vezes é porque tá vacilando ali nos pequenos hábitos. Mas mesmo entre as pessoas com autismo, a maioria, a melhor, a primeira evidência é a higiene do sono. A primeira. Mas você tem também a melatonina como uma coisa importante. Tem várias revisões sistemáticas sobre isso. Então, você tem isso, você tem o exercício físico, a atividade física, talvez eu possa dizer, que é muito importante. Talvez a coisa mais subestimada no transtorno de espectro autista. Aliás, o Alisson Motta, ele tava dizendo que o IGF-1 tem todo esse problema de atravessar a barreira hematocefálica. Porque quando ele fez as pesquisas lá no começo, ele funcionou no minicérebro de síndrome de Hatch e funcionou no de autismo idiopático também. E o exercício físico produz IGF-1, inclusive. Diretamente não serve, não precisa nem levar pra lá. Então, o exercício físico tem um papel gigantesco, muito importante. Eu acho que é o mais subestimado de todos. Mas agora nós temos uma galera da educação física pegando pesado, muito boa nessa área. E alimentação. Então, alimentação é óbvio que é importante pra todo mundo. Mas pessoas com autismo têm questões comportamentais que podem tornar isso muito difícil. Então, a gente tá falando de ter uma alimentação saudável, equilibrada. A gente tá falando de uma questão importante no autismo, que é a seletividade alimentar. Muitos. Tem gente que só come coisa quadrada, tem gente que só come coisa amarela, tem gente que só come coisa se não estiver tocando no outro. Tem gente que não come nada, só come uma bolacha na vida. Então, a seletividade é um problema muito grande no autismo. Então, alimentação saudável, equilibrada, é muito importante. Agora, alimentação saudável não é igual à dieta restritiva. Existem várias dietas restritivas que circulam no campo do autismo, como dieta cetogênica. Nenhuma evidência pra autismo. Tem lá pra epilepsia. Se a pessoa tiver autismo e epilepsia é outra coisa. Não tô discutindo isso, tô discutindo o autismo em si. Dieta cetogênica. Nenhum. Existem várias pesquisas. A mais comum é a sem glúten e sem caseína. Agora, o que acontece? As pessoas que ficam falando dessas dietas, elas ficam se moldando. Como saiu várias pesquisas mostrando que essa dieta não tem efeito pro autismo, elas falam, não, porque a dieta não é padrão, ela é individualizada. Então, elas fazem a restrição individualizada. Mas não tem, nenhuma dieta tem evidência. O que acontece? O fator de confusão grande aí é o seguinte. Existem mais pessoas com autismo que têm problemas gastrointestinais. Então, você tem uma intolerância celíaca ou não celíaca ao glúten. As pessoas que têm isso, é claro que elas vão ficar mal se elas comerem glúten. Tendo autismo ou não tendo autismo. Só que como muitas pessoas com autismo têm uma quantidade um pouco maior do que entre as pessoas com desenvolvimento típico. Elas tomam, elas passam a fazer a dieta e melhoram, porque tem aquela condição, não é por causa do autismo. Isso gera um fator de confusão. Porque você fala, não, fulano tem autismo e parou de comer e ficou bem. Agora, melhorou muito, porque é claro que você está com dor o dia inteiro, você não vai produzir nada, você vai aprender nada. Aí você tirou aquilo ali e o indivíduo se desenvolve muito melhor. Sem caseína, mesma coisa. Existe uma proporção um pouquinho maior de pessoas com autismo que têm problemas com a caseína. Mas, no contexto geral, isso não tem efeito. Então, qual é o ideal? Vai a um médico ou um gastro. De preferência, ninguém nem ligado ao autismo, porque tem um monte de gente aí que repercute esse tipo de discurso. Vai num bom gasto, um gasto bacana. Faz os exames. Se tiver algum problema, faz a restrição. Se não tiver, não faz. Por quê? Não é uma coisa simples como se você dizia, não, tira aí pra ver se fica bom. Não é simples. Porque, veja, se eu estou falando de indivíduo que tem um prejuízo social importante, se eu estou falando de um indivíduo que tem problemas de comportamento importantes e eu faço essa restrição, o que acontece? Eu posso ter um prejuízo muito grande. Qual é o prejuízo? Aumentar a probabilidade de restritividade alimentar, de seletividade alimentar. Que esse, sim, é um problema muito sério do autismo. Então, veja, eu posso diminuir as oportunidades sociais. Então, por exemplo, eu cortei o glúteo e a caseína. Então, a festa de aniversário vai ser muito difícil pra mim. Shopping vai ser muito difícil pra mim. Pode acontecer. O que deveria ser um alvo de intervenção. Exatamente. Um alvo prioritário, porque a questão social é muito importante. Então, agora eu tenho que ir pra festa, eu tenho que levar a marmitinha. Se ele aceitar a marmitinha, fora as questões sociais em torno disso, eu vou pro shopping, a mesma coisa. Começa a ter crise ali, porque ele quer comer não sei o quê, quer comer não sei o quê. Aí eu vou evitar cada vez mais fazer isso. Então, veja, dietas é o seguinte. Esse assunto já faz alguns anos que tem saído pouca coisa, porque em 2017 saiu uma revisão sistemática na Pediatrics, que realmente é incontestável. Saem algumas pesquisas, mas elas não são tantas hoje. Mas a questão mais importante foi até aquele momento. Então, assim, dietas para autismo, não tem nenhuma evidência para autismo. Não existe dieta para autismo, não existe tratamento nutricional para autismo. O que existe é pessoas com problemas gastrointestinais com autismo, que fazendo uma intervenção gastrointestinal, por exemplo, a dieta, eles têm um ganho global. Inclusive, claro, sobre aquelas questões de autismo. Mas aí é pessoa sem autismo também, né? Para todo mundo, é. Então é por tabela. Isso, exatamente. Então, isso é muito importante. Já foi mais forte, mas ainda hoje existem muitas pessoas que têm submetido as crianças a uma situação de sofrimento. Tem até um caso engraçado. Tem uma amiga minha, que o marido dela, ela falou para o marido assim, amor, tem uma dieta que eu vi aí sem glúten, sem caseína. Vamos fazer essa dieta aí, que diz que é muito boa vir no YouTube. Aí ele falou assim, vamos, amor. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer por um mês. Depois de um mês, a gente vê se ele melhorou ou não. Aí a gente decide. Ela falou, tá bom. Ela é advogada, hoje ela é política, ela é vereadora lá em Ilhabela e tal. Aí, depois de um mês, ele falou, você sabe que dia é hoje, amor? Hoje é um mês. Esse menino mudou, que é uma beleza. Olha, esse menino é outro. Eu tenho observado ele. Olha, mudou da água para o vinho, é impressionante. Aí ela falou assim, amor, mas eu não fiz. Chegando no dia seguinte, tinha um monte de coisa para fazer. Ela não tinha nada sem glúten, sem caseína. Ele falou, depois eu faço. E esqueceu. Depois de um mês, ele que não observava as características, passou a observar. E ele viu habilidades que ele não tinha visto antes. E isso acontece com muito clínico, né, cara? Muito, muito. Clínico fazendo um negócio que não funciona, mas vê uns negócios no... Claro. Imagina o clínico que está dizendo, faça isso. Aí o cara nem faz. E ele atribui... É aqueles clínicos que tu falou lá atrás, que estavam melhorando a cada semana. Exatamente. Mas na verdade, não estava melhorando nada. Então esse tipo de situação acontece muito e alimenta essa perspectiva. Porque se ela tivesse feito a dieta, ele estaria na internet fazendo o maior sucesso. Porque tem um cara da saúde. Dizendo assim, nossa, está vendo? Você vai duvidar de um cara da saúde que observou o próprio filho? Essa é a melhor evidência. É um pai falando sobre o seu filho. E esse tipo de coisa, infelizmente, acontece demais. Nossa, você deve receber muito disso, hein, cara.